Algumas controvérsias aconteceram durante um show na qual o Justin Bieber compareceu lá no Coachella. O show em questão era do cantor Frank Ocean, que teve vários problemas técnicos e que foi muito criticado pela mídia. Aliás, não só pela mídia, mas também pelas pessoas que compareceram, o pessoal da plateia do evento. E o Justin Bieber, na intenção de defender o Frank Ocean, acabou levantando uma outra questão pra cima dele, que foi exatamente o fato dele ter usado as redes sociais pra poder defender um cantor que ele gosta, mas não defender a própria esposa dele quando ela tava no meio de uma grande controvérsia. Falando na esposa do Justin Bieber, ela foi pega usando a conta do Instagram do Justin Bieber para mandar uma mensagem pra uma pessoa, e eu trouxe essa mensagem aqui pra gente poder ver. Mais uma vez provando que talvez não seja o próprio Justin Bieber que posta aquelas fotos de casalzinho perfeito que você vê na página dele. Quem também está no meio de uma controvérsia é a nossa querida Kylie Jenner, porque ela disse numa entrevista que ela nunca fez nenhuma cirurgia plástica no rosto. E por algum motivo que eu nem sequer consigo imaginar, as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar nessas afirmações. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo, é muito importante que você deixe esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também, se você já é inscrito, com o sininho ativado, pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o River Naut, e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O pessoal da internet tá surtando com uma nova entrevista que a Kylie Jenner deu pra uma revista. E o motivo desse furdum todo é que durante essa entrevista, ela foi perguntada sobre os procedimentos cirúrgicos que ela já teria feito. E pra surpresa de todo mundo, nessa entrevista, a Kylie Jenner negou que ela já teria feito algum procedimento estético. O que é bem difícil de acreditar, até porque nós temos várias fotos da Kylie Jenner quando ela era adolescente, quando ela era criança, pra fase adulta dela. E tem uma grande diferença. As pessoas, na real, sempre acharam que a Kylie nunca se sentiu muito bonita, que nunca se sentiu muito confiante, e que por isso ela fez vários procedimentos pra poder mudar o rosto dela. E assim, mudar radicalmente, porque as fotos dela adolescente são completamente diferentes das fotos do rosto dela quando ela é agora adulta. E a Kylie, nessa entrevista, disse que foi totalmente o contrário, que ela sempre se sentiu segura com ela mesma, que ela sempre foi muito confiante. E que a única coisa que ela fez e que ela sempre quis fazer no rosto dela foi preenchimento labial. E sim, gente, esse foi o único procedimento que a Kylie Jenner admitiu ter feito. Preenchimento labial. Até porque não tem nem como negar, né? Ela disse que não gostava muito da aparência dos lábios dela e ela sempre quis que eles fossem mais preenchidos. E que isso ela realmente fez. Depois que essa entrevista saiu, a Kylie foi parar nos trending tops com as pessoas reagindo a essas declarações. Porque a maioria das pessoas sempre acreditava, era até um consenso, de que a Kylie realmente tinha feito alguns procedimentos ali mais severos do que um preenchimento labial. A Kylie, inclusive, se defendeu dizendo que as pessoas subestimam o poder de uma boa maquiagem, de um bom produto cosmético. Bom, Kylie, conta pra gente aí quais são esses produtos que você tá usando, porque tá funcionando muito bem mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa declaração da Kylie, das pessoas surtando no Twitter por conta disso. Vocês achavam que ela tinha, sim, mais alguns procedimentos do que um preenchimento labial? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Por que chegou a hora de falar das tretas do Coachella? Nesse final de semana, rolou uma das apresentações mais esperadas, inclusive, pelo próprio Justin Bieber. E eu tô falando do cantor Frank Ocean. As pessoas estavam esperando uma performance ao vivo do Franklin já há anos. Há anos esse cara não sobe nos palcos. Então havia muita expectativa pro show dele no Coachella. E olha, saíram algumas fotos e vídeos do Justin enquanto ele tava assistindo a performance do Frank Ocean. E olha, realmente parecia que o Justin tava curtindo a vibe ali daquela performance. Porém, esse não foi o entendimento geral. Nem todo mundo, na verdade a maioria das pessoas, não gostou muito do show do Frank Ocean. Primeiro porque tinha uma grande expectativa, porque já fazia anos que esse cara não performava. E segundo, que pelo que parece, pelo que estão divulgando, o show teve vários problemas técnicos. Inclusive, atrasos, inclusive falta de evolução das performances ali no palco. E realmente, muitas pessoas que estavam na plateia não gostaram. Fizeram até um abaixo-assinado. Mas essa não foi a opinião do nosso querido Justin Bieber. Ele não achou nada disso. Pelo contrário, ele achou o show muito bom e que inclusive fez ele melhorar como artista. Depois que essa controvérsia estourou na internet, todo mundo tava falando mal do Frank, vários artigos saíram sobre isso, as pessoas estavam realmente atacando o Frank Ocean, o Justin foi lá no Instagram pra poder defender ele. Ele postou uma foto do show, do telão do show, e na legenda ele fez uma declaração pro Frank. Falando o quanto ele tinha gostado da performance dele no Coachella, o quanto o Frank inspira ele, o quanto o Frank faz ele querer ser um artista melhor. Ou seja, o Justin tava ali defendendo mesmo o amigão Frank Ocean. Eu falei amigão, mas eu nem tenho certeza se o Frank e o Justin são amigos. Eu acho que é uma coisa mais de fãs. Eu não tenho certeza. Deixa aí nos comentários se vocês souberem alguma coisa a respeito. Enfim, nessa postagem do Instagram, inclusive, o Justin foi lá e desativou os comentários pra que ninguém ficasse mandando hate pro Frank Ocean. Ou seja, o Justin realmente tava empenhado em dar opinião, em defender ali o Frank e não deixar ninguém mandar hate pra ele. E por que que isso é interessante? Bom, justamente porque as pessoas perceberam que o Justin fez todo esse aparato, toda essa postagem, tirou os comentários pra poder defender o Frank, mas na época que a própria esposa dele tava passando por uma controvérsia muito mais pesada, que tava perdendo seguidores, tava tendo vários problemas, inclusive de ameaça, o Justin não falou absolutamente nada. E sim, gente, por conta dessa postagem do Frank Ocean, do Justin defendendo o Frank Ocean, o Justin tá sendo muito criticado por não ter defendido a própria esposa dele. Durante toda aquela treta lá entre a Hayley, a Selena e a Kylie, eu comentei pra vocês sobre o silêncio do Justin Bieber e era realmente o que passava na cabeça das pessoas. A galera tava achando o Justin muito isento nessa situação e ele não tava vindo pra poder defender a esposa dele. E olha, eu não me sinto muito no direito de especular muito no motivo no qual o Justin não quis defender a esposa dele e tão facilmente foi lá e defendeu um cara que ele assistiu no Coachella. Mas eu entendo pouco o ponto de vista da galera em questionar isso aí. Eu fico me perguntando se pro Justin defender a Hayley naquela situação seria ao mesmo tempo crucificar a Selena Gomez, colocar a culpa na Selena Gomez. Ou pelo menos, talvez ele achasse que as pessoas fossem enxergar dessa forma. E talvez por isso ele não quis defender a Hayley naquela situação. Eu não vou especular muito, mas vocês, por favor, especulem bastante aí nos comentários porque eu preciso saber a opinião de vocês. Por que vocês acham que o Justin tão facilmente foi lá defender o Frank Ocean, mas quando a própria esposa dele estava ali passando por uma controvérsia muito mais pesada, o Justin não disse nenhuma palavra? Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, pra ser justo com o Justin, pelo menos naquela época lá da treta da Hayley, ele tava postando fotos de casalzinho feliz, que não tava incomodado com nada. Mas será que foi o Justin mesmo que tava postando aquelas fotos? Essa pergunta voltou a ser questionada porque recentemente a nossa querida Justin Sykes, a best friend da Hayley Bieber, postou uma foto no Instagram. E uma interação muito suspeita aconteceu nessa postagem que a Justin fez. Simplesmente o Justin Bieber foi lá e comentou aquele emoji com os olhinhos de coração. Epa, epa, epa. Pera aí, alguma coisa tá errada. Geralmente quem costuma comentar emojizinhos com olhos de coração é a Hayley Bieber. E olha, se fosse o Instagram da Hayley Bieber comentando na foto da Justine, ninguém ia achar estranho, porque, na verdade, até pareceria normal ela comentar ali aquele emoji que ela sempre usa na foto da melhor amiga dela. E é por isso que a galera tá achando que foi a própria Hayley Bieber que comentou aquele emoji lá, sem querer, na conta do Justin Bieber, nos comentários da foto da Justine. Tipo, sabe quando você tem várias contas no Instagram e você vai lá e comenta alguma coisa numa postagem, achando que você tá em uma conta, mas na verdade você tá em outra? É isso, Hayley foi pega no flagra. Inclusive lá nos comentários que o Justin deixou na foto, se você puxar lá o que o pessoal tá comentando, é justamente isso. A galera tá achando que a Hayley esqueceu de trocar de conta. E isso ajuda muito numa teoria que já rola já há muitos anos, mas que ficou muito mais intensa ali na época da treta entre a Hayley e a Selena Gomez. Que é a teoria de que é a própria Hayley Bieber que posta aquelas fotos dela com o Justin no perfil do Justin Bieber. E que ela sempre faz isso pra poder despistar quando existe um rumor de que os dois não estão muito bem. Olha, eu acho, sinceramente, que não dá nem mais pra negar. Pra mim, eu tenho certeza que é a nossa querida Hayley que usa aí o perfil do Justin. E que ela usa a favor dela, pra ela poder despistar aí algumas controvérsias que estão rolando, algumas coisas que são faladas sobre ela, algumas coisas que são faladas sobre o Justin. Eu tenho quase certeza que é assim. Mas essa é só a minha opinião. Minha opinião aqui não interessa. O que importa é a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da Hayley Bieber ter deixado escapulir esse comentário aí pela conta do Justin Bieber. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. E antes da gente encerrar, só um adendo. Oficialmente, a terceira temporada de Only Murders in the Building terminou de ser filmada. Ou seja, a Selena Gomez está com a agenda mais livre pra poder comparecer em outros compromissos. E olha, Matt Gala tá vindo aí. A gente ainda tem mais um final de semanazinho de Coachella. E eu não sei não, hein? De repente, Selena Gomez pode aparecer aí agora que ela tá com a agenda mais livre. Vamos ficar de olho e assim que a gente souber de alguma coisa, eu trago aqui pra vocês no canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira ver os outros vídeos falando de todas as tretas que rolaram aí nesses dias de Coachella, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. tchau. 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 Tchau.